Este gerente de um restaurante da Zona Sul de São Paulo estava em mais um dia de trabalho. Ele e a irmã iam entregar marmitas numa feira de eventos que acontece próximo à rodovia dos imigrantes, quando no caminho foram atacados por bandidos armados. Entregamos as refeições, estava, descemos para pegar na frente do Jardim Botânico, não sei o nome da rua, aí eu falei, parei no farol, tinha um carro na minha frente, o carro da frente andou, quando eu comecei a andar, aí o cara puxou, abriu a porta, desce, 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 perdeu, perdeu, aí eu falei, caramba, puxei o freio de mão, desci do carro, relógio, 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 tirei meu relógio, entreguei para ele. Datena, os ladrões eram extremamente agressivos, exigiam a todo momento dinheiro, joias e também celulares. O menor, de 16 anos, era o mais violento, fazia ameaças, parecia transtornado, sob o efeito de drogas. Aí o de menor, pelo que eu estou sabendo, foi o de menor, estava do lado do passageiro, puxou minha irmã, jogou no chão, é que não sei o que, o cara meteu a arma no meu peito, falou, desce, desce, entregue, não, vou te matar, vou te matar, não sei o que, não sei o que, lá, metendo o louco geral, completamente transtornado, não deu para ver bem a cara, que na hora você não vai ficar reparando a cara do cidadão, mas muito, que eu vou te matar, que não sei o que, perdeu, perdeu, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, que dinheiro, não tem dinheiro, meu, leva o carro para levar o carro, leva o carro para levar. Os dois criminosos fugiram, levando a Fiorino, usada na entrega das marmitas. O gerente conta que um advogado, que passava pelo local e viu toda a ação dos bandidos, resolveu seguir os assaltantes. E o cara da moto, que é advogado, foi atrás, acho que eles viram que estava sendo seguido, largaram o carro. Então, dei antes, acho que ele me entregou. Obrigado.